Onde estarás nesta hora? Onde estarás em que coração? Qual o novo amor que tu vejarás? Pobre de mim, sempre, sempre a me perguntar Que carinhos tens? Em que braço estás? Quando voltarás? Dizem aí que é inútil esperar E junto de ti alguém há de estar Respondo que não Sem mágoa ou rancor Pois meu coração Está onde estás, amor Dizem aí Que é inútil esperar E junto de ti Alguém há de estar Respondo que não Sem mágoa ou rancor Pois meu coração Está onde estás, amor Eu sou do outro Amor É Amor 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 Legenda por Sônia Ruberti